Obrigado. 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 Eu não sei se você não tem o outro lado, mas você não tem o outro lado. Hello Donut and welcome to the stream. Como você está? Hello, galera. Welcome to the stream. Come on. Come on! Agora vocês estão me assistindo o meu stream. Vocês não sabem. Estirei assistindo. Happy Holm. Brees me tem o iphone. Eu não tenho o iphone. o 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 can anyone hear me? o 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 E aí? E aí? Swipe 100 Stage 100 I gave stage 55 WTF A to 155 Não está Não está Revise Rewindade Stage 100 Stage 100 Vamos lá E aí Do que? Lá Lá Não está vindo Não veio lá atrás Ele não viu o viper Ele está exatamente atrás Não! Há uma wall Mas não é isso mesmo Ele estava abaixo Oh, oh! Saves drop! Saves drop! Saves drop! Saves drop! Wait wait wait, let me do it. Cover from it! Brotho, there is a wall Come on, a side player Viper? Viper, ele está aqui Ah não não não, ele está aqui I can't cook 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 Lua, Lua, Lua Easy Easy Nice cooking Nice cooking Pedal, Pedal Over the stream, how are you? I will Let me go Welcome I will start We forget We'll start Yes We'll start O que é isso? canta 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 Você é um jogo de match? Não, não é isso que você não vai falar. Você é um jogo que eu não vou falar. O que você vai falar? Você vai falar. Você não vai falar. O que é isso, mano? O que é isso? . 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 Você nunca jogou com a minha vida? Fonics... 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 Eu jogava muito mais uma vez... Eu estou com o número 3... Por que não temos cifras? O que é isso é? Eu tenho que tirar a telepresão... Fão... não é muito ruim mas eu não tenho que ir embora mas eu não tenho que ir embora não tenho que ir embora não tem que ir embora mano, deixa eu pegar uma wall ela está caindo A gente vai lá. Olha lá em cima. A gente vai lá. 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 Muito ruim. Não vou fazer essa wall. Eu me lembro que a wall está lá. Eu estou lá. Eu estou vendo aqui. Fim. Seja. 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 Estou a droning mate Você está jogando o link? Você não está jogando no party Você está jogando o clássico Você está jogando o link Aqui Pai down a Não, não, não Que style, que style Heal, heal, fed Fed, heal Cover, going out One enemy remaining Spike down, A 30 seconds left Jado's traveling Ah! Aw, that's so hard That's so hard We have come back from worse Let's go! Happy Diwali Happy Diwali That's so hard Yeah, I'm going to have a vandal That's so hard That's so hard Come, 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 come I'm coming, B I'm not really scared Two to three B, Droning B, so what Droning B? I know exactly So 120 Oh, don't die Hey, you're making me kill you I'm not going to die I'm not going to die I'm not going to die Come here, come here Blind here I need this Buy me a, buy me a Spectre Yeah, we can We can, we can We can, we can Buy me a Spectre jet Thank you Okay, okay There There No one's watching me HP HP, HP I'm turning it I'm running deeper than safe I'm being I'm back I'm getting You're not going to die I'm running Bro! I don't wanna play this game Hello! I'm mad Where come Shim? How are you? The symphony of death Last month You carried me This month I am still Eu quero fazer o xerif, ját. E aí, eu quero fazer o xerif ját. Vamos apresentar um xerif ját. Eu, eu... Eu só queria pegar a xerif ját. Eu poderia ter um xerif ját. Ok, eu tenho um xerif ját. Ele estava trazer para mim, mas... Eu só esqueci. Isso é bem. Sim, não é tão bom. Ele está saindo Sim 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 Eu estou chegando com você Eu estou chegando com você O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 I don't know what the fuck happens Why is Reyna so poor He keeps on asking for advice It is that guy who complains at everything Bbbbb Bbbb What the fuck I forgot buying smokes what the fuck T.P. It's going to help me I didn't hope a specific organization o que eu estou entendendo? eu não tinha nem usado eu não tinha medo se você não tem um kill eu sou um bico eu sou um bico eu sou um bico como você está fazendo? ele me deu a dor eu sou um bico eu sou um bico eu sou um bico eu sou um bico ou capé ah eu sou bico eu sou bico Você está fighting with Cypher For one minute Not one minute For one reload Bye guys Cypher He was aiming at you, I died Heal 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 What the hell Go pick up a gun Heal Heal Give me the sheriff man At least Give me the sheriff I got the spectre Why you do that man Give him the spectre Give him the spectre Not me Hand on the other Why you have the spectre WTF Hand on the other Hand on the other How do you kill me? I got the spectre I got the spectre I didn't buy anything I got the spectre That's the spectre Eles estão entrando o site o que é que você vinha? o que é que você vinha? o que? o que? o que? você queria sair de novo? o que eu não falei para os inimigos? não 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 eu não falei para os inimigos eu não falei para os inimigos sim ele foi ele foi Riff can't come with me Yeah I can I will be alright Gecko flash again Gecko flash again Gecko f***ing you have been killed Two speeders Fenix is here Oh f***ing He'll heal you too The wingman is down You guys are out of time shooting You guys are out of time He's so amid Yo this guy is playing only Bucky Who Gecko? Yeah No See now he's using a vandal No he didn't He bought the vandal No Bro why am I being trash again Give me your vandal Okay Yeah Gecko Yeah Yeah Gecko got to stay Gecko 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 Sim, eu quero tentar isso Eu estou vendo a câmera Eu estou vendo a câmera Ele ouviu a footstep Jett, você pode pegar a gun Take my gun Hey, give me that gun Moments gun Where is it? Stairs Why did he drop that? Can I stop being careful? What the fuck? I shouldn't have played I shouldn't have played I shouldn't have played Hold 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 Bro, I am stuck Why are you in the pan guys? What happened bro I planted it here Sage went here Oh my god Just one here There is no way this sage came solo queue No way No way Who is with him by the way? Omen, Omen What? Jett, Omen and Sage Are in the same party Nooo What the fuck? Bro, no the fuck I don't even know this game Then why are you saying no so much? Fine My kid They have to pick up the spike Pick up the spike Rowan Hey revive me, revive me Save me, eat now revive me NONONONONONONON 清,otape that Yeah 4 warned Killa it? He�� beefed him Homem 55 E aí Oh 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 Let me smoke and I don't spy anything At last I got the f*** man I Gekko Gekko Are you Malayali? Bro I am Malayali Talk something in Malayala? No I cannot talk But I am Malayali This jet taught me a word called umba That does not mean I am not Malayali Jet taught me a word called umba Bro Jet is asking me to save punda What is punda? Oh Oh my god Oh my god Oh my god Jet is asking me to say Gekko punda I am Are you a secretary or why? Which one is it? That means Terry Why is he asking you to say it? Because he doesn't wanna say it And I don't even know what that means so that's right I mean Actually That is a Tamil I don't know What the f*** Obviously it's a bad word Punda sounds more like panda She is asking me to say something that means it's a bad word When you are saying it No man it could be something like panda I thought it was panda Sounds like this I mean Look at him I think he is an idiot I think he is a bad word Bro Sage bro Não tem nada de falar Você não tem nada de falar Você não tem nada de falar Você não tem o direito de falar Você pode só cháver com você Fata para mim Olha a luz Olha a luz Ele está dizendo que ele é um trote Eu quero ver 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 Por que ele me enviou? Ele está na cidade Ele está na cidade Ele está na cidade Ele está na cidade Um inimigo está na cidade Não tem nada Reloado Não se preocupe A vida não se preocupe Não se preocupe Ai blingue Eu não vou em aqui Ou se eu saio E ai que vai Descubriu O que é que é? O que é isso? Ele foi backstado Backstado, backstado O que é isso? O que é isso? Oh my god Jado's traveling Nice one I know you suck One enemy remaining Stealing site Last player's F**k Don't 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 Win this win this He's not defusing Attackers win Hello I 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 Não sei, eu não estou jogando, eu não estou jogando Eu não estou jogando agora, ok? Eu estou jogando agora, ok? Ok, eu estou muito desculpado Sim, 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 sim Ele está plantado Both players are playing Cova vai... Bro, o que é isso? Eu estou muito desculpada Mas o que é isso? 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 Eu me disse que eu estava indo para fazer minha casa Sipha Quando ele está estando, você sabe que ele está estando? Mas você sabe que ele está estando? Mas você sabe que ele está estando? E aí, você sabe que ele está estando? E aí, você está estando? É... Não, 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 não... Não, não, não... Se mexer muito bem E aí E aí E aí Não É É É É É Enemies spotted men Mid-top, ok? They can come here Why are you in the air? It's cold I think I already want B Yeah, they would have boost There he is Man, you're bottom-fragging Yeah Sova will be mid-top If you can save, you can save, bro Just take the gun Planting Planting Run here Planted Nooooy 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 I thought she was a rush Yeah She's a little child Little child! Who is she? Who is she? She's a little child She's a little child Consume it Consume it Just watch tree No utility Hold her bus Let them waste their utilities Hmm Or drone gunner To get something Lovely Nice Nice I hit the wrong way My bad Oh my god Hold her bus O que é isso? Ele está aqui Ele está aqui O que é isso? O que é isso? Ele está aqui Ele está aqui Não a base Eu não sei... Ele está aqui Ok Eu sim Ele está aqui Ele está aqui Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Então eu vou lá. Ah! Scatter! They will cower! Spike planted. Right here. Right here. Right here. One enemy remaining. Nowhere to run! What do you think it? What do you think it? Hello guys! You both! Hello! Cypher and Estra! Not Estra. I think it was Retna. Who was that bro? Oh my god. Just hold. Just hold. There is a cat on my key. Dicking or ducking. What the fuck? What the fuck? Stay on the bed. Go and kill him. Kill him. Go and kill him. I will kill him. I will kill him. Go and kill him. Look at B. Okay. Vamos fazer a cam? Vamos fazer a cam. Não tinha que ir atrás. B, não se preocupe. Sim, não se preocupe. Não se preocupe. 3? Você é mesmo. Eu estou indo para a B Para a B Para a B Cipher e Tiles Cipher e Tiles Oh, no, no, WTF I am going to go to the other side Both sides One right I am going to kill them I am going to kill them Yes, I am going to kill them I am going to kill them I am going to kill them Just hold Just hold Please 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 I am going to kill them I am going to kill them I am going to kill them I am going to kill Next time I am going to kill them I am going to kill them Now, I am going to kill them That's where you are Where are you? Where are you? O que é isso? ok cypher admit render that shot here careful here careful here there they are enough still in sight Right here. Enemy spotted men. Enemy spotted A. Right here. Spike down B. One enemy remaining. Right here. I want their life, not yours. Right here. He's playing like VCT. He's lower. I'll mute her third time and he's talking to me. I'm so lost. Careful here. Right here. Right here. Caution here. Right here. I am the hunter! Fire in the hole! Enemy spotted men. Enemy spotted men. No! Nowhere to run! One down. Enemy spotted A. Spike down A. So I was towards B. 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 Yeah. One enemy remaining. Enemy spotted men. Here. Hm. 30 seconds left. Here. Left one down. There. We got a pick, we move in. Got it? Reloaded. I hear you're still in bottom. After that. Bad, pag. Hehehe. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Tirem o seu caminho. Veja em si. Concele-me. Relocando visões. Careful, aqui. Tem. O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Oi, obrigado. Olá, meu Deus. Oh my God, I am so on a sand map. You are doing my mimic in the game. I have no question. Who has mimic? Dagnu can't type in gear. He is sleeping, I guess. Dagnu can't type in gear. Dagnu can't type in gear. Dagnu can't type in gear. ні fibres. Hey, does it have an ano binary? Yo, do. It's an alter ego. That's mute. Let us talk about the video further. Then, go up and jump over the video. Do. a 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 Obrigado. Como. 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 Draglope. Suggest me some. Names for you. YouTube channel. I would like this. To change everyone. That's not the same. I don't have to listen to you. We have not heard of you. I don't have to listen to you. I have not heard of you. I don't have to listen to you. Suggest me some. Name for you. YouTube channel. I want to change everything. Minimau 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 Qual é essa chanel que não há um tê que ninguém quer fazer? Meowshi 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 . . . . . . . . . O que é isso? O que é o nome do meu pai? Me não, eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Me, me, me. Olha, eu não vou deixar o nome do meu pai. Me, me, me. Me, me. Me, me. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Eu não vou deixar o nome do meu pai. Inscreva-se O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. I have to go. I have to go. I have to go. I have to go. Don't move. Spike. Ele está no meu nome. Fired a deadlock. Fired a deadlock. Vamos lá. Olha, chega lá. A pipa não derrubou. Não 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 Ele vai dar um tap Ele veio para o lado dele é que eu ia. Eu até as minhas 10,000 eu tenho que tirar a teledra eu estou dizendo uma coisa? eu já a man��니다 Foi aí Ele foi a bomba Ele foi Usa uma vp Vrb 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 O que é isso? O que é isso? Eu tenho um vandal, eu tenho um vandal E o que é? Ele tem um vandal Ele tem um vandal Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Você tem dinheiro? Não tenho dinheiro Por que assim? Serif, deixa eu pegar aqui Okten, como é a evasão? Não coloque a wall no shotting Por que você está jogando o jogo? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Don't stop Ok 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 Um 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 Minha Am só Will O que você disse? Você não tinha que jogar, isso é uma decepção Nós falamos hoje em dia em dia em dia Você disse que vamos dar um download Ok, eu não tinha que fazer Eu não tinha que fazer isso Nós achamos que eles vão jogar Hoje em dia em dia Eu não vou ver no finisher Quando você precisa jogar? Você tem que ter contato Você vai me dar uma vez mais Você vai me dar um ataque Meu Kilt Vai dar um ataque Vai dar um ataque O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está morto Ele está morto Eu vou dar um ataque Eu vou dar um ataque Ele está aqui Ele está na frente Ele tirou a arma Ele está se sentindo Ele está lá Ele está lá embaixo Ok, ele está lá embaixo Ele está lá Eu estou vendo ele? É que ele se acertou. Ele se acertou. Ele se acertou. Ele se acertou e dorme. Ele era muito louco. Ele era muito louco. Ele era irritado. Ele era falando falando. Ele era uma pessoa. Eu sou um bat. não tem nada não tem nada não tem nada não sei o que você fez não sei o que você fez para que todo mundo bala mano é他們 vindo 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 military A opção Eu me peguei A opção A opção Vida está aqui Deve ter que ir embora Vamos lá Ele vai embora Um não é uma casa Não, não, não Ele está aqui, eu estou atingindo Eu estou atingindo Não, 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 não Eu vou atingir Eu quero que ele tenha um golpe o que você está fazendo? não tem que ajudar em casa não tem que ajudar em casa ele vai estar em casa não está em casa não tem que ultimo quando ele ultima, ele ultima e ele ultima ele vai atrás ele vai atrás ele vai atrás O que é isso? 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 Então, você paga a TP, tem uma pessoa que não sabe? Você vai para abrir? Você vai para abrir? Você não disse para abrir? Você está para abrir? Não, não. O que é isso? Aí você vai para abrir? O que é isso? Mano, mano. Você vai para abrir? Você vai para abrir? Você vai para abrir? O que é isso? Você vai para abrir? O que é isso? Tem. 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 Tinha. Tem. Ele está morto, não, ele não está morto E aí A gente vai lá A gente vai dar uma cumprida Muito bem Eu preciso de mim é que você está fazendo o topraque? você está fazendo o topraque? eu estou fazendo o topraque você não sabia eu também, eu estava fazendo o topraque eu disse que eu estava fazendo o topraque ele me disse você está fazendo o quanto? O que é isso? Ele hustou vai mais então vai mais melhor vai mais vai mais mais vai mais mais vai mais mais vai mais mais O que é que ele está? Oh, muito grande Eu não estou aqui O que ele está, Vancho? Eu trouxe 55 50 50 é outro que ele tem Digo, deixa eu fazer Não, ele é igual a R2 Isso é o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Oh! Droga drop. I like my ulti. I know i said i like my ulti. Where are you? What do you go? What we do? Como não é super bom? Tu te encher a todos os homens? o que eu estou indo? Tentando ali Tentando ali O que é que você está indo? Bir pessoa está chegando Eu vou mandar 1x vai 1x vai vai 0x vai 1x vai GIMME CHAMPION RANDAL AIME GUDLE CHAMPION RANDAL 2x 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 3x 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 4x 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 5x 4x 5x 4x 5x 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 6x 5x 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 Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso Pul está chegando, eu estou fazendo isso Oh my god F*** this game No pul, man Yes, pul is coming 1x1, 1x1 Não, 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 não Eu me assinei e deixei 4x2 Minha 3x1 ou 4x1 Não, 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 não Eu não estou falando isso Você é um grande cara, eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Por que você está fazendo isso? Aqui está tudo Aham, aqui está tudo Oh, mano, como você vai aqui? Eu vou abrir todos os escritos Eu não sei o que você está comendo Eu acho que você está muito bem Eu vou ver que você está muito bem Eu vou ver que você está com um inimigo O melhor player do mundo é Minju Eu tenho um novo nome Eu tenho um novo nome Eu tenho um novo nome o que é isso? o que é isso? mano eu estou de matar e você está me arrumando e eu estou de mim pra mim o que é isso? o que é isso? O que é isso? Meowshi Que nome é? Meowshi Que nome é? Não, não, não Por que? Eu não sei o nome Não sei o nome Eu preciso algo Meowshi 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 Que nome é? É verdade Eu preciso de todos Eu preciso de todos Eu preciso de todos Eu preciso de todos Não, não, não Eu não sei o que eu sou Eu também pensei Eu também Eu também pensei que Eu vou ver Eu vou fazer isso Eu não sei o que Eu vou fazer isso Doe Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não, eu sei o que eu fiz Não Não Eu entrei Eu tô mesmo Eu estou com essa Devei Eu não sei o que eu fiz Não é isso mesmo. O que é isso mesmo? Ele estava ficando com risco. No more opção. Você está chegando. O que você está fazendo isso? Você tem que ir atrás dele. O que é isso mesmo? Ele está chegando. O que é isso? O que é isso? O chato é um filho Por que ele está fazendo isso? O que foi? Ele está chegando. O que? O que ele está fazendo isso? Ele está chegando. O que ele está fazendo isso? Eu acabei de pegar o cara 8, 8, 8, 9, 6, 7 Sim, sim, claro Claro Certo Você Não parece que isso O que parece que ele se sente? O nome é O que? O que é? O que é? Não tem nada Ele vai matar no jogo No jogo Quem é o jogo? Eu já morreu Ele já morreu ... ... ... ... ... ... Eles estão teus inimigos. Eles estão teus inimigos. Ei, o que é isso? Vocês, como vocês estão teus inimigos, eu estou teus um tiro. Vá-vá-vá. Vá-vá-vá. Estou até aqui mesmo. Estou teus inimigos. Estou em uma arma de arma. Estou indo embora. Estou em uma arma. Estou em uma arma. Estou em uma arma! Estou em uma arma. Estou em uma arma. ee, 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 ee... octane can clutch how? é isso... é isso... é isso... é isso... . 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 ત . . o 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 harma jam-mashman video isa o 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 Kelo Guys, welcome back to new channel Nami Nibala o 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 que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Estou indo? Deixa eu te dar um minuto Eu vou te dar um minuto Vamos lá... Ah não O que é que é que é? Eu não estou indo atrás, eu vou te dar um minuto é isso? não tem a backstab não tem a backstab não tem a backstab ele está aqui um backstab vandal vandal o que vai fazer? vandal 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 us que vai vandal 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 or How many people have entered at that l Vão vai, pq Vão serif, vão serif Vão serif, vão serif Vão serif Sabe, o que é o Sheriff do New Frontier? Ele não tem nada para o que ele Ele não tem nada para o que ele está Ele não tem nada para o Sheriff Get back to chillin Overdrive! 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 How much is this? 0-6-8-8 Let's go! A-B-filler 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 Who did that? That's right Who killed you? Don't want to go! What's going on? Where do you go? A-B-filler We are going to get sentinels He doesn't have CT Não tem nada Por que não consegui ter um assistido? Eu não consegui ter um assistido Se você não consegui ter um assistido Se você tiver um assistido Quando eu venho do outro lado, você está indo Vá, 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 Vá. Eu venho? Eu venho com ele Vá, 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 ele vai Eu vou dar um golpe, a peça Eu venho para ele Beleza Eles estão brigando não para走了 Eles estão cá pra agora Nós estamos brincando Mão ir embora He's jogando. Ele está mantendo a 3x. Mom, vai matar de trás. Sings. O que é isso? Oh, o que é isso? Ele não saiu Eu acho que é o Zekin, então eu tenho 10 Não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso aí? Aqui tem uma pessoa, ok? Não vá lá, não vá lá, vamos lá O que é isso aí? Não vá lá Enemyspotted scene Papa-sahol falando que o que o que é a morte A gente vai lá atrás A gente vai lá atrás A gente vai lá atrás Você pode ver o que a gente vai lá atrás KJ está aqui 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 KJ Tem abalagem Veja Clash Flag C Calvary Huhani Sage, observas da minha olha direto oi você disse uma 1,7,1,1,1 3,3,3 oh 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 não não eu não sei se que eu estou falando não sei se que eu estou falando ele vai para a resta ele vai para a resta ele vai para a treco e ele vai lá e ele vai para a resta ok, por favor Como você está aqui A slowdown instantânea Você vai colocar Ah, sim, ele está colocando Agora você tem que abrir e ir embora? Ah, eu vou abrir Eu vou me arriscar rápido 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 Eu não tenho a plantar Eu não tenho a plantar Eu venho de outro lado Onde está? Onde está? Chimbal Onde está? Onde está? F1 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 Uh... 74 E1 100% 100x, 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 100x Você dashou, o que? Sim O que é a dash? eu não sei que ele está indo o cara está indo eu estou indo eu vou ir embora eu vou embora onde é? eu estou fazendo O que é que ele está indo? O que é que ele está indo? Oman, vai tp e ir aqui O que eu vou fazer? O que? Ae, o que? Ae, o que? Agora, ae, o que? Agora, ae, o que? Eu estou procurando ae, o que? Onde está ae? Ae, o que? ele vai atingir ele vai atingir não a espécie não 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 planta Você está indo tranquilo, você está indo tranquilo Você está indo tranquilo Você está indo tranquilo Ele vai ter típico Típico, típico Você está matando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fique Não, não, não Não, não Esse Ender vai ser destruído 06 15 9 1 round Ele vai ter um round Ele vai ter que ele 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 Não, 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 não Você pode me derrubar a clássica Eu estou fazendo o mesmo tempo Eu estou fazendo o mesmo tempo Ele vai derrubar a gun Ele vai ter que ele Eu estou fazendo Ele está indo o 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 em o 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 Ele não está em China. Ele não está em China. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Esse wiper está muito pesado. Quem é isso? Você não está morto. Ele está morto. Quem é isso? Por que? Eu quero ir para mim. Dropa-me. Dropa-me. Eu não estou fazendo o microfone. Dropa-me. Não, não tem essas coisas. Ele vai ser bem. Eu não vou falar. Ele vai ser bem. Eu não vou falar. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Oh! Ele está atando. Ele está atando. Ele está atando ou ele? Ele vai ser mais ou ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem. Ele vai ser bem ou ele vai ser bem. Não. Ele vai ser bem. Vai ser bem. Tive. Tive dentro. Ele vai ser bem grande. Tem meu lado. Ele vai ser bem melhor. Era menor. Ele estava corrupto. Eu acho que ele tem também Eu tive uma kill em ultimamente Eu vou fazer isso Fácil 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 Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso O que é a wall? Eu estou fazendo isso Sabe? Sabe? Não acontece com ninguém O que é que está com ele? Ele era uma das bolas Deixem-se A gente vai para o main A gente vai para o main O que é? Viver 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 O que é esse wiper? O que é o wiper? Eu vou me descer, e eu vou descer E vai ter feito O que é isso que eu estou te derrindo? B vai para dentro Vai para dentro Vai para dentro Olha, olha Vá para tudo Deixe-me ver o que se estou falando Deixe-me ver o que eu estou falando Vamos lá para ai tên atrás Vamos afinalizar Não tem no bullets Tape a gente Na 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 boa Defeições de novo é certo ele se afirou ele está desfazando eu ele se olha aqui ele está indo aqui ele deve estar chegando aqui você deve estar andando aqui ele está chegando aqui se pegue O que é isso? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Vipers. Vipers. Vágo! Ele não está chegando. Dozen, ele morreu na minha frente. Ele está chegando agora. Ele morreu. Ele morreu dentro da frente. Ele morreu. Ele morreu. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso? Quem é? Ele está vendo Ele está fazendo o cara Ele está contra ele Ele está fazendo o dinheiro Por que você não me paga? Por que você não me paga? Por que você não me paga? Eu não tenho certeza de que eu não tenho a arma A arma não? Eu não tenho a arma Ele veio Ele veio Ele veio Olha a arma Olha a arma Eu também ele parece muito ruim ele vai pegar ele onde está ele? não sei se não Você está jogando no ultimo Você está jogando no ultimo O ultimo era ultimo O ultimo era ultimo Não, você não conseguiu Eu não tenho operadores Meu ultimo ultimo Fiz O que você quer ir? Eu vou fazer a game Por que eu não vou fazer isso? Eu vou comer Eu vou comer Eu não estou indo Eu me acho que Eu não estou falando Eu estou tecido Vamos lá Eu estou vendo essa parte Eu estou indo Eu estou indo O que é isso? Ele não está aqui Ele vai matar, o que ele vai matar? O que ele vai matar? O que eles estão conseguindo? O que eles estão conseguindo? Se você tem dinheiro, você não vai pagar Denied Ele não está chegando com a Eurogater Ele não está chegando Ele está chegando com a hall Ele está chegando também Onde está ele? No meio Eu não sei o que é o último E aí? Onde é? Onde está? Não, pode não me dizer. O que está aqui? Onde está, cara? Ok, o que está aqui? Onde está aqui? O que está acontecendo? Isso tem o meu nome mesmo. O que vai fazer? vamos lá o cara o cara o cara o cara vipers o cara deles eu não tenho eu não tenho o cara deles eu estava fazendo a flash Eu estava ficando faking o flash A mesma coisa Você tinha faking o flash Ele estava ficando faking 51 de mago, o que eu estou ficando Loro, Loro, eu preciso ir para você Eu não tinha a wall, ele estava indo para o lado Eu vou deixar ele Eu vou ultimata Ultimata, mano Eu estou falando aqui, você pode me pegar aqui e me pegar aqui? Eu não vou pegar aqui, não vou pegar aqui Eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui Não vai acontecer 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 Você está em um lugar Não vai acontecer Agora eu estou com 20 homens Por favor, sim, vamos lá. Não sei se eu não quero ver. Não sei se eu não quero ver. Tem uma pessoa lá. Vamos lá, vamos lá. Ficou! Agora, dá-se a matar! Tem dois aqui e uma na sala. O que é? Olha só, olha só, olha só Ele vai dar de onde? Ele vai dar de onde? Você vai dar de onde? Quem está dando de onde? Ele está em um minuto Ele vai dar de onde? 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 Isso é Ellie Ele pode acontecer, mas ela pode começar Ele está em um minuto owski, p Jacob , gonna refuse me WeLYas a sound Que eu não sei Isso mereu Se adaptar Eles eram os c homework� Você tem que ver o que é? Tem que ter a minha arma! Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso para serios Eu não vou pegar isso Vou pegar isso Não, não Não, não, não Vou pegar a minha arma Vou pegar a minha arma Olha Não, não Não, não Não está vendo isso Ele vai lá 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 Me ajudar Eu estou aqui também Ele vai lá 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 Eu vou mostrar ele vai lá Foi durante a 1½ round Esquire- Ele vai lá Ele vai lá Aqui está Aqui está Aqui está Criper- Esquire- Crouch, crouch, olha aqui, você está vendo vandal O que é isso? Ele é um clássico O que é isso? Ele é um clássico Ele é um clássico O que é que ele está indo? Ele é um clássico Ele é um clássico Ele vai lá, ele vai fazer um clássico Ele vai fazer um clássico, ele vai para a gente do outro lado Ele vai para a gente do outro lado Ele vai para a gente do outro lado Eu estou com a gente do outro lado Ele vai para a gente do outro lado Ele vai para a gente do outro lado Onde ele vai para a gente? Ele vai para a gente O que você está fazendo? Do outro lado para ir cair Siper 78 Ctrl Camper 78 Ctrl é 18 Eu vou por um lago Ele vai levar o chão Onde está ele? O que está dizendo? Quem está dizendo? O que está dizendo? e aí ui o homem ai 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 é eu souδora eu não tenho passosa mas vamos Zacar Eu vou começar a dronar rápido 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 a TV está colocando como eu estou morto? ele está pegando a gun ele está pegando a gun vem aqui vem aqui, vandal vandal ele está sentado em phantom eu estou meleza, ela meleza ele estava meleza e ele eu estou meleza ele está meleza ele está meleza você não sabe que ele está meleza eu vou te fazer o phantom Como é que você está fazendo? Não, eu quero ir para o que eu quero ir. Não, eu quero ir para o que eu quero ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Ele disse que não dê Agora eu vou dar para mim Dê para mim Sim, sim, sim Sim, sim Você não está na B, você não está na A, não está na A, não está na A? O que é a mesma coisa? É a mesma coisa É isso que eu estou fazendo Ele vai matar Não vá para ele, não vá para ele Não vá para ele Apera 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 2, 2, 2 Eu acho que a droga foi fechada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você pode matar dois dois dois? Porque eles estão em direto Não, não, eles estão em direto Não, não, eles estão em direto O que é isso? O que é isso? A voz a dizer Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu estou fazendo o que você está fazendo Eu estou falando algo para você Eu vou pedir a Yoru Eu disse que ele era um jogo Eu vou acabar com a B e B Ele está morto Ele estava morto Ele estava morto para ajudar a matar Ele morreu para ajudar a matar Ele está morto Sola three. Breeze bichau, vai! Wow, este ano foi o que foi? Vale, bicho! Me leve, bicho! Tô Kando, eu estou a isto... Não deve fugir E essa chamber colada O que é isso? Agora vamos salvar cifras Vamos lá? Não sei se que ele está indo Não é que ele foi Ele foi perdido Ult, ult! Ult, ult! Não, ult! Estou aqui! Estou aqui. Estou aqui. Olha aqui. Não, não. 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 Ele não está aqui Você vai ficar muito forte, não é? Eu vou ir Ele está fazendo isso Ele está fazendo isso Ele está nos carregando Ah, cara! O que você precisa de matar em mido? Isso você precisa de matar no qual ela? Como você está indo indo indo? Ele está aberto em 4 pessoas estão mortando Ele estáindo cando atrás Como você está indo indo? Eu vou dar uma volta de wall Eu vou dar uma volta de wall Não é Oh cara, que vai nascer? Ai... eu pedi... eu não zou preferir ASUS Ele já ficou bem O que vai fazer? Assim... Eu vou plantar tudo Deixe-me guardar. Ele foi morto em mid. Ele está morto também. Ele não está indo para ele. Vamos lá para plantar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Plant, plant, sage plant. Vai ser morto. Ele está refusando. Não tem mais tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está aqui. Vamos colocar a linha-up. Ele está aqui. Veja lá. Veja lá. Veja lá. Veja lá. Veja lá. Sim, eu sei lá. Vamos lá. Vamos pegar a vipers ou não? Eu tenho a vipers. Eu estou vendo a vipers. Eu vou pegar 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 a vipers. Eu ovo. Eu quero que~~ E quão fazer como. Ele vou pegar milhas. Você vai em Discover. Você vai em outro. Você vai no e Stephen. Quem você vai lá? Eu estou indo. Eu vou fazer em mate. Eu ero no turn. Light aflame, Kasteoo. Esse pal estáター, Sempre. A backset é a backset Agora há dois homens na A Sova, olha aqui Sova, olha aqui Eu estou indo para a mails Oh! Quem é atrás? Pega ela! Não, não está vendo agora. Vá em frente, todos. Ele vai sair. Ai, o que você está fazendo isso? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão lá, eu vou lá, eu vou lá. Vocês vão lá, eu vou lá. Vai lá Vai estar lá atrás Vai lá atrás Vai lá Vai lá A planta 2 trip Não consegui acertar Eu não me enganei 1 CTR, 1 CTR! Ele tem um pelt Ele tem um pelt 6 gols Faltar! Faltar! Ok, isso é feito. Eu estava me desculpando. É um cara que eu estou fazendo. Que diabos 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 que eu estou fazendo. Como é que eu estou fazendo? Eu estou me procurando. Oh, está aqui. Vou diminuir. É um cara que eu estirei. É um cara que eu estou a fazer. Então, eu estou bem. em 로 convos. Eu não vou Eu estou firme. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Desde back café, Sim, sim. 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 Out of the way there was a scream in this game Esse era SC, esse era SPR Você não gostava do そうです O que é a Bínia? O que é a Bínia? É a Bínia? Desculpe a Bínia e o Barra de Cisar e Bínia e o Raíl O que é a Bínia? é o que é? é o que é? ok, ele é o que é? não vai é o que é? é o que é? e o que é? é o que é? eu não tenho a smoke são more eles são eles estão jogando eles estão jogando eles estão ali embaixo eles estão em cima eles estão lá na frente ele está na frente O que é isso? Ele está lá em cima Ele é o rampo, ele é o esquerdo Ele vai te dar bem Ele vai te dar bem Ele vai te dar bem Ele morreu Ele foi muito difícil Ele era bem Certo, eu vou matar Eu não vou matar Ele não sabe Ele não sabe como ele, ele não sabe como ele Ele não sabe como ele Muito mais rápido O que? O que ele fez? Ele saiu em primeiro lugar Ele fez o Nade aqui Ele fez o Nade e o Slash Ele não sabe como ele estava indo Ele saiu em cima Ele saiu em Cypher Ele saiu em Wands E ele saiu em Mings Ele não conseguiu ver. Ele pegou todos O Nade saiu Ele saiu em Kravu O que é que o que é? Não vou lutar, mas tem que usar a arma Vamos dar a arma de conexão Ele está voando até 1 e 4 Aquavaper I am going to go I am going to go There is smoke and there is a lot of smoke Sim, vamos lá, vamos lá Onde está aqui? Onde está a medias? Onde está a medias? Vamos fazer a medias agora Puxa a medias Puxa a medias Onde está a medias Tem uma vez Onde está a medias Meu irmão Você diria que? O que isso? Passou o resto I found my wire Vamos fazer uma vez A gente está escrito O que é isso? Você vai para eles, não é isso? Eu vou para eles Eu vou ficar em baixo Eu vou ficar em baixo O que é isso? Você vai ter um bom e eu vou pegar e eu vou pegar Onde? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? A gente vai fazer algo do nosso South East O MED chegou O que é que está fazendo? Quem é que está chegando? Quem é que está chegando? Eu estou indo Olha! Você tem que estar em cima? A-man push A-man push A-man push A-man push A-man push A-man push Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo A-man push A-man push A-man push Eu estou indo Outro Eu não estou indo para cima Eu não estou indo Eu não estou indo Vamos ir para A Eu acho que ele vai se esclarecer E o que ele vai fazer? 120 e 80 e tudo Eu vou pegar tudo Ele tinha um ponto Oh, isso vai Toc, 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 Toc. Toc, 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 Toc. Ele está chegando a clúch Eu não sei se ele está fazendo isso Não, não é isso que você faz? Não, não é isso que você faz? Não, não é isso que eu faço Porça, porça Eu não tenho medo de me ajudar Minha 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 mãe Oh, isso vai ser feito Ele vai ser feito Ele vai ser feito Você está caindo assim! Você precisa de resgir-se! Eu não tenho uma arma! Você não está falando de plantar, você não está falando também! Não, eu não tenho nada! Não, 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 não Ele está fazendo a gun Ele está fazendo o que está fazendo Ele está fazendo tudo isso, o que está acontecendo? isso é o que você está com a parte de controla? o que é isso? o que é isso? não tem um ponto de ser cifero não tem nada ele vai embora eu estou com 2 eu não estou com a vida agora tem 06 agora tem um outro time não tem um isso ele está fazendo o que vai fazer com esse trip? não era assim, não era assim não era assim o tipo de trip ele chegou, ele tirou a wall ele chegou também ele vai para mim dois e três bullets ele vai me clear vamos fazer a minha arma queria fazer isso não sei o que o favor é porque eu não vi é ruim o lado dele A boca está fechada vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá o nosso astra não está chegando não está chegando, não está chegando não está chegando lá eu vou ver aqui o que é que só tem aqui não é isso? Não vem aqui, então não vem aqui Não vem aqui Aqui é o seível A voz do meu Ele veio aqui O que é isso aí? Sim, 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 sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei que ele está colocando a tarpita. Eu estou atingindo a 105. Eu estou atingindo a 0. Eu estou atingindo a 0. Eu estou atingindo a 0. É isso aí, mano. Ok, então eu vou atingindo 4 rounds. Olha só eles, não tem que ir para eles. Não tem que ir para eles. Quem disse o bot de bot? Você precisa de pegar a pique, mano. Você precisa de pegar a pique, mano. ele está trabalhando, ele está trabalhando ele sabe que ele não pode fazer o que ele não pode fazer ele sabe que ele não pode fazer não pegue, não pegue, não pegue não pegue Ele não foi atrás dele Ele não foi atrás dele Ele está aqui Ele tem um round também Eu estou indo para a lobby, eu estou indo para a silva O que é isso? O que é isso? Desculpa, eu estou com a plastica nossa corrida foi nossa corrida foi eu não vou fazer isso não está no mid wall está no mid wall aqui é o que vai é o bando não precisa Eu não quero saber Eu vou avançar Eles também vão ver Eles vão ver os tentinals Vamos ver Comeback, eu vou ver o que é isso? quando é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou vendo e ver. Ares, você pode ir embora. Não é isso em uma partida? Você está jogando? Sim, o que é isso? 2 randoms. o que é isso? eles estão lá atrás? sim, eles estão lá atrás eles estão lá atrás não está na frente Eu não me desfilei, eu não me desfilei Eu não posso fazer isso, então eu não me desfilei O que é isso? O que é que é isso? Eu vou matar Um lado, o outro lado, o outro lado Eu fico e morrer Acabou Você não está ganando isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? É isso aí, não é? 1, 2, 1, 2, 5, 1, 1 Eu acho que o meu wall está indo Sim, o wall está indo, eu sei Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio Ele veio, ele veio Eu não sei, eu não sei Ele me parece que o wall está indo para ver O que é isso? O que é isso? Ele levou a camada na billboard Ele veio com a heart attack O que é isso? Ele levou a camada na moda Os mais altos vão ser mais do que o Valorant vai ter. O que? O que eu tenho mais do que o Valorant foi ousa? Isso é isso. Eu acho que o Valorant foi ousa. Ele foi, eu digo. Ele foi ousa. Não, ele quer ir. O que vai? Meldo. Ele vai fazer um bairro, ele vai fazer um bairro Ele vai ter um bairro no bairro Ele vai ter um bairro no bairro Dowares!" Hãi, Die chute Ela só lugar com ele Ele não tem a espakar Hãi, não tem a espakar Além disso aqui Ele pode ir para o mesmo Trabalhou nisso Duas! Finalmente, mano Ele se passou todo Não faz nada, meenting aqui Mas você já fez uma beleza A gente vendeu Ele não passou a linha de bolts Porque não há problema Você não passou Será que isso vai acontecer? Não, não, não Isso acontece com a common sense Não, não Ele entrou em A Não, não, ele entrou em B Heaven também é elegante Rays é heaven Como é isso? Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo O que é isso? Eu acho que ele está em mim Você pode ver aqui também O que é isso? Por que eles morrem assim? O que é que ele saiu? Ele saiu com uma arma O que é que ele saiu com uma arma? Ele saiu com uma arma Ele está chegando Eu posso estar aqui na minha arma Eu posso estar aqui na minha arma Eles estão aqui para sair Eles estão aqui para sair Vamos lá Vamos ver aqui Egypt Deixe aqui Não tem que ter feito Não tem que ter feito O que vai e ir e ir embora Não vai ter feito Reste Ele está vendendo O que é isso? Não vá em ir Vamos lá, vai ter cifre Ou você sabe que esse round vai ter cifre Vamos lá Vamos ver uma caixa, eu também vou encontrar uma caixa Eu também vou encontrar uma caixa Vamos fazer uma caixa e uma caixa e vamos fazer uma caixa e vamos fazer uma caixa Ok? Eu sei que ele está de fã Eu estou fazendo uma caixa Eu estou fazendo uma caixa Há uma caixa Eu estou fazendo uma caixa Foi uma caixa Foi uma caixa Eu posso fazer uma caixa É o que é? o que é que eu estou fazendo? só que eu estou fazendo como eu estou fazendo? eu estou fazendo um lado de um lado Por que é que eu estou fazendo? o teu lado é muito forte ele é um 40 menúmeros Eu vou te matar Eu vou te matar Não, não é fanatic Eu vou te matar Você não vai jogar Ele não está faltando O que é isso? Não dá pra não, não dá pra não Ele vai lá Ele já deu pra não Não dá pra não Não dá pra não Ele vai dar a smoke Ele vai dar a smoke e ele vai sair Se eu for a flank Então eu vou fazer uma coisa mais Ele colocou o Flanque Sim, sim Onde está? Onde está a câmera? Eu não sei se o que é O que é? 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 Não sei se o que é? O que é? O que é? Não se preocupe Não se preocupe O que é? A match foi terminada Ele não vai embora Ele vai embora Ele vai embora Sempre nunca o que é que é que foi Eu não sei fazer nunca Eu nunca posso falar Eu não sei Ele é uma espécie de homens Não me engança Ele não me engança Não me engança Promoção 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 Isso sempre vive Pelo menos Você não vai cair Não vai cair Ele não vai cair Pelo menos Ele também em Twitch Parece right é o e aí agora o 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 Não, ele não conseguiu. Ele deu a 142 E ele ganhou todas as maxiões Surpreis 2, não foi Eu ganhei melhor Eu ganhei 3 shots em 173 E ele ganhou 4 shots em 142 Ele abriu o que você está no meio Ele ganhou 3 Ele ganhou 5 Agora... Ficou a longa Ficou a longa Ficou a longa Rampando, Ficou a longa Rampando, Ficou a longa Rampando, Ficou a longa Ele ganhou 5x Ele ganhou 5x Ele ganhou 4x 117SK 2 JNs e 1 JNs JNs e 2 JNs e 1 JNs I can't give it if he didn't give it to me. There is a camera. There is a camera. The camera is closing. If a camera doesn't open it, he can giys. You see, it's be like timing. Eu não tinha visto ele Ele estava vendo ele Eu vou pegar aqui Ele está muito long. Ele está muito long. Ele pode ter mais. Ele pode ter tv. Ele está blindado. Ele está blindado. Ele está indo para mim. Ele está me vendo. O que é isso? O que é isso? Eles estão plantando a default Hucka! 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 Não! O que é isso? Hucka! O que é isso? Não sei se ele não está fazendo isso Ele não está fazendo isso Ele está fazendo isso O que é isso? Sim, eu estou pensando Você tem dois? Não! Não! É isso mesmo? Não! Eu acho que tem um dois Mas não sei se ele Eu tenho um rest Eu tenho um rest Ele está fazendo isso Ele está aqui Vamos lá atrás Vamos lá Vamos lá Não! Não! pulido! Está ali! Toca! Para cumprir aqui! Ele não enfrenta! Ele tem um abanço O que é isso? Gente, todos eles estão chegando Eu tenho um pouco de luz Eu estou vendo duas coisas Eu estou vendo a luz da keyboard Eu estou vendo a luz toda a luz Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada Eu não vou te dar uma olhada Eu não vou te dar uma olhada Eu não vou te dar uma olhada Você está falando sobre o meu olhada? Eu não vou te dar uma olhada, mas você não pode te dar uma olhada Como assim você pode ir ao lado? Você vai ficar com o olho Um movimento do trabalho A língua a vapea Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa Deve ter ver Não pode ir Tem uma hora Deve ter que ver Tem que ter a rotação Ele vai cair Ele está indo para o lado Vá, vem! Ele está indo para o lado Ele está indo para o lado 1.5.5.5.5.5.5.5.5 1.5.5.5.5 1.5.5.5.5 2.5.5.5.6 Ele sofre Ele está indo para o lado Ele é muito bom Ele parece que há pouco Ele está indo para o lado Veja, eles são Eles estão fazendo isso Eles não estavam fazendo isso O que é que é que é que é que é que é? Não tem um pouco mais Se eu já estiver lá no chão No chão Se eu não me derrolar Eu não estou com os outros Eu não estou com os outros E outra coisa Não 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 O que é isso? Nós dois outros, ok? O que é isso? Mais uma outra! Mais uma outra! 78! O que é isso? O que é isso? Ele vai pegar uma espécie Niiiice Ele diz que ele vai matar uma vez, ele vai fazer uma espécie 78, cara Ele vai pegar um carro Ele vai pegar o que você quer? O que é que você quer fazer? O que? Shotgun! Shotgun! O que é o Shotgun? Shotgun! Não, Shotgun! 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 Estou fazendo a drone? Shotgun! 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 Tudo bem? Não! O que foi? O que foi? Ele foi atacada pela briga O que foi? Eu vou fazer isso Não. Eu vou fazer isso Tem que esperar e ir embora Ele está no ar Frente Frente Falando Por que todos eles? Esperamos que alguém chegará com uma pessoa O que aconteceu? Quem não me ouviu? O que aconteceu? 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 O que é isso que você quer dizer? O que é isso que você quer dizer? Ele está indo para o outro lado. Ele está indo para o outro lado. Não há alguém ali. Ele está indo para o outro lado. Ele vai matar ele. Tem que ter tempo A gente tem que ter coragem Ele está morto Ele está na hora Ele está pensando que vim para frente Ele está morrendo Ele está esperando você para comer O que eu tinha que comer? Ele colocou a TP aqui E aí ele saiu e matou Vamos lá Vamos lá Ele está ficando estranho o 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